E amores da minha vida, bom dia pra todos vocês. E como que a gente acorda, meu povo? Olha só que coisa mais linda que o meu amor me deu. Hoje estamos completando um ano junto, gente. Tem mais aqui. Ai, gente, o Rodrigo sabe como pegar meu coraçãozinho. Olha que coisa mais linda, meus amores. Ai, meu Deus. Temos também, gente, uma cartinha, né? Que fofinho. Ai, eu achei tão gracinha esse ursinho. Pra quem não sabe, gente, eu coleciono ursinho, sabe? É culpa do Rodrigo, ficou me acostumando mal. Não te dá nada, né? Obrigado. Eu fiz um café da manhã pra ele, aí eu falei, vou fazer um cafezinho pra agradar, porque esse aí a gente não consegue acordar antes de mim. Até tentou já, né, amor? Já, já tentei. Às vezes eu tento acordar. Olha só, gente. Gostou, amor? Amei. Nossa, tem como amar. Que lindo. Olha lá, gente, ele tem mais ali, ó. Vai mais pra minha coleção ali. Olha lá o cantinho das coisas dele. Nossa, que top. Muito bonito. Muito perfeito. E olha quem tá aqui em casa. Mãe, minha Adalinda, meu irmãozinho aqui, ó. A Erika. Aí, gente, olha lá, as crianças vão aprontar, vai fazer piquenique. Tá conseguindo arrumar aí? Você aí tá colocando um cheiro na ponta. Ah, é? E o meu love tá ali, gente, lavando louça. Milagres acontecem. Alguém tem que lavar. Vamos aqui, gente, falando de vestido. Das roupa lá que a Joyce me mandou, lindas, né? Maravilhosa. Elas falaram assim, que ela perguntou assim, Nossa, é maravilhoso. Vi uma na igreja que você viu, né? Vi uma na igreja, meu Deus do céu. Fiquei encantada. Fiquei encantadíssimo. Enquanto tá aqui, olha lá, gente, olha que coisa mais linda. Joyce Teles. Maravilhosa. Tô aqui fazendo arroz, conversando papinho na casa. Ó, gente, pra ajudar aqui no churrasco, Fiz aqui, ó, os pão de alho na airfryer. Tô falando que eu tô devagar aqui. Tá devagar, amor? Tô te ajudando, tô tentando. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Como que se corre, Eliseu? Como se corre? Você tá gordo, não? Eu também na barriga. Que desagerado. Estufando até eu. Vamos correr, não, Zé. Tá passando em cada casa, vai ficar vendo as mudinhas. Meu Deus do céu. Gente, vocês querem me agradar? Manda flores pra mim. Pode mandar. Foi no correio, uma colchinha bem bonitinha. E, ó, eu aceito. Ela tá montando lá um jardim, né, mãe? Tô fazendo um jardim lindo. Depois eu mostro pra vocês. Um galho seco. O que é isso aí na sua cara, meu amor? É colorado. Colorado? Deixa eu ver o que você fez. Deixa eu ver o que você fez. Ela tá com as varinhas, segurando. Olha lá, o Vitor e a Gabi tá lá na frente. Eita, aí, tá aí. A gente, eu vou pintar a Érica como Juma Jamurá. Que que é isso? Da novela lá do Pantanal. Marruá. Só que é com colorado. Colorado. Vem aqui, Juma. Vem aqui, Juma. Eu não quero. Vitor pegou um. A novela é do mínimo, mas tudo bem. Mas pegou. Foi todo ódio. De todo mundo, ele pegou a primeira. É que ele pegou o meu lugar. Érica, era pra ser meu. Era pra ser meu. Eita. Érica do céu, puxa devagar, mulher. Quer matar os outros. Tira, tira. Ei, mãezinha. Só tava filmando você de longe, você gravando. Eu tava falando, lembrando do pai. É. Quando nós andava aqui tudo, brincava, lembra? Nossa, é verdade. Que saudade. Tive ali no pé, de goiaba. Ele amava tirar as fotinhos com a senhora também. Ah, mas ele tirava muita foto. Saudade do velho. É, saudade do velho. Olá. Meu amorzinho tá ali com o meu irmão. Os dois tão brincando, de bilhar. Tem um pessoalzinho ali fazendo churrasco, cantando karaokê. A gente vai invadir ali, gente, um churrasco, um karaokê. Ali, né? Pra que tenha bolo, que eu amo bolo. Gente, é brincadeira. A gente já chega assim, né? Tipo, parabéns. E bora a gente brincar de ping-pong. Sabia a mãe ali, ó? Ping-pong. 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 Vamos lá, mostrar como a gente é ruim. Vai, mãe. Vamos lá. Ai, ué? Que coisa... Ai, que coisa... Que coisa... Deixa eu te ajudar, mãezinha. Vai cair aí. Não tô, não. É o cinema. Só não quer que você caia, ó. A rasteirinha escorreta. Eu não sou mesmo do jogo da... Já falei pro seu pai, é o último jogo. Vamos brincar lá. Já tá vindo. Já vou ali. Você também passou colorau na cara? Oi? Passou colorau também? Passei. A gente passou em mim. Vai, Gabi. Vai. Ó, ó. Otávio. Ó, meu irmão. É guardador do celular. Vai não perder. Tô sem bolsa, ó. Vai. Qual o truque? Tira a capa. Tira a capa. Ó, gente. Tem papel e conta de dívida. Mais dinheiro que é bom. Coloca por dentro da blusa. Coloca por dentro da blusa. E coloca o celular. Sério? Tira o celular. Olha, você viu? Eu não acredito nisso. Gente. Nem eu sabia. Que da hora, Sabrina. Tá, parado. Aê. Que da hora. Você sabia disso, Vitor? Não. Você sabia? Não. Vai lá ver. Ela pegou e falou assim, não, mas tem um jeito mais fácil. Aí ela foi, tirou a capinha do celular, colocou a capinha desse outro lado aqui e o celular preso. E tô aqui brincando. Vai, Erika. Mostra, mostra, Erika. Não vai cair não, né, Sabrina? Tô te confiando. Até agora não caiu. Já joguei boli. Não, olha lá. Ah! Que da hora. Dá pra filmar os olhos escondidas? Dá pra filmar os olhos escondidas? Dá pra filmar os olhos escondidas? O Rodrigo chegou desconfiado. Dá pra gravar escondidas? Dá pra gravar escondidas? Ele, dá pra gravar escondidas? Chegou e tudo bom? Tô separado. Você tá me gravando? Não, senhora. Mas, Ine, é do time. Vamos, vamos? Joga a vôlei. A mãe gostou da ideia, gente. Ela continua com aquele negócio ali. Ligado, ó. Gravando. Tá gravando. A minha memória é cheia. A minha memória é cheia. Vem, gente. Vai. Escolhe time. Escolhe o... Par. Imple. Ganhei. Foi errado o próximo de novo. É esseiano, cara. Você sabe o que é que é que é que é? Nossa! Só o cara é que é que é que é que é que é. E aí, criançada Por que você está deitada aí, Gabriela? A canseira bateu, você se jogou aí, é? Eu olhei de longe e falei O que ela está jogada ali, meu Deus? E você, Sabrininha, o que você está pensando? Grilinhos na cabecinha da Sabrininha Né, Sofia? A Sofia é que filmou a gente jogando vôlei Junto com a Sabrina Como que grilo faz? Esse barulho é de sapo É sapo que faz grulinho Eu vou te pegar, dona Gabriela Eu vou te puxar pelas pernas É cri, cri, cri É cri Vamos puxar Para Não, não, não Socorro Para mostrar a meia dele Olha que meia chique desse formão Que coisa mais fofa Adorei E ela continua com o celular aqui, gente Ai, gente, já pulei Funciona E boa tarde, meus amores Partiu, gente Fazer almoçinho gostoso Hoje eu decidi fazer para as criançadas Um arroz de forno Delicioso, gente Carne moída Que elas amam Então o boy vai me ajudar hoje Eu que vou fazer, tá? Ah, ele que vai fazer sim Ele vai me ajudar a picar as coisas Tem que ter ajuda, né, gente Aqui, porque senão Só coloca ele para lavar a louça Pode dar o gosto, né? Não é? Não é? O que é isso? Ai, gente Fica fingindo que cortou o dedo Vai ser vergonha Enquanto eu estou cozinhando Aqui, gente, ó Olha a baguncinha Brigando para ver Quem que vai ficar com a meia Ai, essas duas Eita, meu Deus Conseguiu Pompom é a vencedora Oi, oi Que brava Espera aí rapidinho E meu arroz Gente, como que eu faço Para ficar ele Bem amarelinho Que vocês sempre comentam Tatá, como que você deixou O arroz amarelinho? Eu coloco, gente Açafrão Já dá aquela corzinha Bonitinha E fica muito saboroso Bom, já Terminei minha quarta aqui Já está tudo raladinho Gente, vê que bonitinho Ele ficou tudinho para mim Você viu E, nossa Se vocês vissem Sentissem o cheiro Gente, iria estar maravilhoso O arrozinho Está quase seco já Já está quase Depois eu vou E agora Montar É, como eu já terminei a parte, né Olha Moçarelinha Raladinha Esse aqui eu ralei também É brincadeira É ralado Agora já era Agora está aqui já Já era nada Depois vai lavar a louça Agora Eu estou dispensado E vou Esticar minha perninha Para que ela termine Porque ela não quer deixar eu fazer Porque ela tem medo, né De eu fazer E ficar melhor para o dela Ela tem medo de perder Não é isso, não Não é isso, gente Não é É porque Gente Nós que cozinhamos Então eu falo que duas mãos não combina Ficar mexendo a comida Tudo ali mexendo É, fica brava comigo Eu fico A mesma coisa quando eu estou fazendo Por exemplo, um bolinho de chuva Se pega antes Eu tenho que fazer aquela coisa Não, que vai encharcar tudo Olha, gente Deu bastante molho Como eu falei para vocês Eu quero fazer Umas duas travessas Hum, que cheirinho maravilhoso Bom, meus amores Eu optei aqui Por fazer nessa cabeça enorme Do que fazer em duas assim Olha, essa daqui foi a fazer Tá vendo? Aí, pelo menos fica uma bem grandona E bem recheada Hum, yum, yum, yum Delicioso E aí, pelo menos fica E aí, pelo menos fica E aí, pelo menos fica Transcrição e Legendas Pedro Negri